Olá! Relançou o programa Mais Médicos nessa segunda-feira, junto com a ministra Nízia Trindade. O evento, que começou por volta das 11 horas, tem o objetivo de ampliar o acesso do atendimento a médicos em regiões mais pobres e com mais vazios assistenciais. O programa foi criado no governo Dilma em 2013 e ficou conhecido por contratar médicos estrangeiros, especialmente cubanos, e agora passa a se chamar Mais Saúde para o Brasil. Dessa vez, de acordo com o governo, a prioridade será a contratação de profissionais brasileiros. A gente tem um trecho, inclusive, desse evento para vocês. Poucas vezes o povo pobre, que mora nas cidades pequenas desse país, tiveram o tratamento que tiveram depois que nós colocamos os mais médicos para funcionar. E ele está voltando agora com um cuidado excepcional, um cuidado muito grande. Nós queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros. Esse é um esforço comum da nossa ministra, esse é um esforço comum do Edital, de garantir que os médicos que se inscrevam sejam médicos brasileiros formados adequadamente. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro, ou médicos estrangeiros que trabalhem aqui. Se não tiver, nós vamos fazer chamamento para que médicos estrangeiros ocupem essa tarefa, porque o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente, que é um brasileiro que precisa de saúde. A gente acompanha aí essa solidariedade de retorno do Mais Médicos, que ganha um novo nome, uma nova roupagem. O PT está bem característico nisso, tem ressurgido, ressuscitado os programas antigos do governo dele, com novos nomes, então Mais Médicos muda de nome, agora passa a ser Mais Saúde para o Brasil. Há também outros programas que estão voltando com outros nomes também, eles estão ressuscitando os programas. E o Lula afirmou que não vai contratar médicos estrangeiros, a menos que não tenha médicos brasileiros para ele. Então ele faz questão de frisar, e ele sabe que esse ponto é um ponto polêmico de fato. Muita gente questionou, principalmente, vieram diversos médicos cubanos com condições precárias de trabalho para o Brasil, em condições até subhumanas para regiões que, de fato, estavam total sem qualquer assistência. Então o Lula volta, volta o programa, mas volta destacando que o programa Mais Médicos não vai contratar médicos estrangeiros ou médicos cubanos, como a gente já sabe que foi a praxa do governo Dilma. A gente espera que realmente ele cumpra a promessa, que sejam médicos brasileiros, mas com condições de trabalho, de fato, presidente. Que não sejam médicos jogados aí ao relento, porque não adianta jogar um profissional no meio de uma comunidade carente se o profissional não tem ferramentas para trabalhar, se não tem recursos para atuar em prol da população. O médico sozinho não consegue fazer nada. Ele precisa de recursos para entregar o que a população pede. Inclusive, o ministro, o secretário de Comunicação, Paulo Pimenta, falou que o novo programa, inclusive, vai trazer diversas novas especializações para a população, entre eles, cirurgião dentista, enfermeiros e assistentes sociais nas equipes de saúde. Música Música